oi é muito bom oi amiga dela trazendo a merenda também é isso aqui é o liquidificador novo meu deus que coisa linda tira teu pão isso posso escolher esse aqui suco de murici pega lá teu copa vai jaiuto busca lá um copo lá olha isso uma nota de zero a dez dez vou botar o apelido dela jaquelinha do sul é muito obrigado não quero não faço mas eu não quero porque será que eu não gosto mesmo eu faço de murici eu faço de abacate mas tá tudo normal com o suco não tá brincadeira mina tá uma delícia tem leite também aqui né tá bom bota mais suco menino bebe meu filho tá bom bebe bora ver se tá bom mesmo não pode fazer cara feia tá gostoso olha o bichinho alegre rapaz com o tamanho dele fez muito bom pode pão morde morde só come o doce bora abrir os presentes filha bora abrir que parece tá querendo chover rapaz eu pensei que hoje a menina já ia tá com a criança nos braços mas é isso né o importante é que tá tudo bem com ele né olha o pessoal tá numa meu deus do céu eu vou parar de tá me preocupando porque toda hora eu fico pensando será que já nasceu eu vou falar o problema disso eu tá tão ansioso para ver o neném que ele tá gostando chega agora não vou pensar mais nisso não vou ficar mais pensando no nascimento vai nascer de qualquer jeito mesmo e pronto obrigado meu filho bora tirar aqui a merenda para a gente abrir os presentes nesse momento e o pessoal do canal acompanha e aí